Bola mais atrás, recupera, Juni na direita Recebe a bola, bola mais atrás pelo meio Hernandes, achou o pivô na frente, ele bateu pro gol Espama Caio, tem o rebote aí na cara a cara com o goleiro Cai no chão, é pênalti Pênalti pro Cascavel Na jogada do meio Fez o pivô na frente, abatindo a defesa do goleiro Depois do rebote Teve pênalti pro time da casa Penalidade máxima aí, Fabinho Penalidade máxima, né, árbitro muito bem posicionado Penalidade muito bem marcada Chance de abrir o marcador aqui pro Cascavel Dessa segunda formação, agora com o Joni, o Igor Carioca Rabisco e o Hernandes, né Mas quem foi aí pra bater, se não me engano, foi o Jorginho Pode abrir o marcador contra o Santos André inteiro Vem Jorginho na cobrança Ele contra o Caio Caio contra Jorginho na perna direita Vem Jorginho, o autor da cobrança Faltando 14 minutos e 47 Pode sair na frente o time da casa A esperança nos pés de Jorginho A esperança do Santorã nas mãos do Caio Autorizado, Jorginho, partiu, bateu Gol do Cascavel Jorginho Bateu o pênalti No lado direito do Caio Ele foi pular pro lado direito também Não conseguiu pegar Larga na frente o Cascavel 1 a 0 Cobrando o pênalti Jorginho, Fabinho Jorginho bateu forte, bateu muito bem Sem chance nenhuma de defesa pro Caio Jorginho que fez o gol também Contra o Corinthians E abre o marcador nesta noite de hoje 1 a 0 o Cascavel 1 a 0 o Cascavel O Arga na frente o time da casa Cobrando o pênalti Muito bem batido o pênalti O Jorginho Batida forte 1 a 0 Sai lá na frente o time da casa Tocando bola Vai tentando chegar Próxima área Lateral pro time Do ABC Paulista Bola mais atrás Recebe Fez o pivô Virou Bateu pro gol Gol Do Santo André E um belo gol Belo gol De virada e pivô Fez a parede Recebeu Bom passe Virou E bateu Perna direita Bola pro fundo Do gol Felipe Camisa 11 Faz o gol De fundo Cruzamento feito Nas mãos do goleiro Nas mãos do goleiro Do time do Santo André Ali é o Caio Tá jogando na direita Fez o passe Tentando ganhar Na marcação Na velocidade Caio no chão Juiz manda seguir Tocou pelo meio Recebeu o passe E Zahel Bateu pro gol em cima No gol e voltou Gol Do Santo André Léo Gatolé Camisa 16 O chute bateu De fora da área Do Israel A defesa Do goleiro Aí voltou Na mão Do Catolé Aliás Nos pés Do Catolé O goleirão Matheus Entregou Nos pés Do Léo Catolé E aí Pôr pro fundo Do gol Virada Do Santo André Agora Cascava É um Santo André Dois Mais uma roubada De bola Da equipe Do Santander Da Interne O Léo Catolé Ali pela Ala esquerda Conseguiu Fazer o passe Ainda Pro Israel Israel Mais uma vez Na jogada Eu falei Realmente Que esse jogo Deu cobrado Bola pra trás Trabalha pressionado Teve que recomeçar Do jogo Na pela Lá direita Mikuin Traz pra dentro Escava da marcação Bateu GOOOOOOOL Do Cascavel Natan Natan Camisa 14 O nome da emoção Traz Trouxe pra dentro Pra cima Da marcação Na perna esquerda Bateu Cantinho No cantinho Esquerdo Do goleiro Caio Não deu pra ele Dessa vez Empata o jogo Cascavel Dois a dois No placar Aí Fabinho Agora Mola Emporda dura Né meu amigo Ela acaba entrando Não teve jeito O Natan Agora Merit Direita Johnny Na cobrança Ele vai tentar rolar Vai tentar chutar Deixou ali com o Gustavinho Bata pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Johnny fingiu que ia chutar O Gustavinho fez o giro Aí bateu de canhota Não deu pro goleiro Caio Bola pro fundo No gol Cascavel Vira o jogo 3 a 2 Sobre o Santo André Fabinho Uma infelicidade tremenda Né do Caio Mas que isso É Acarreta aí O gol da equipe Do Cascavel Né Muito bem batida Muito bem batida Muito bem ensaiada Né Fez o giro total ali Poderia ter batido O Na hora da troca Ali né Tinha 3 Trigo né Tem que aproveitar Esse momento Porque a defesa baixa A estratégia é puxar O contra-ataque na vantagem numérica Descanteio Santo André Bola pelo alto Pegou de primeira Luquias Golaço GOOOOOOOL 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 Luquias Pro Santo André No cruzamento Descanteio Magnífico Ali do Felipe Cruzou dentro da área A bola chegou na área esquerda Pegou de primeira Um chute Espetacular Do Lucas Perna canhota nela Bola no cantinho Esquerdo Chega o gol De empate de novo Santo André 3 a 3 Do placar Fabinho Que passe